Ou seja, me encontrou no quilômetro do espaço Tô falando aqui, estou perdido, o que é que eu faço? Eu não perdi a mesma situação Para os valores que rolam aqui no chão Aqui nas terras os valores que perderam Não tem igreja, invasores e pulseiros Mas não tem tudo na terra, a minha cerveja Não tem uma marinha, a minha filha, a sua pereira Tem a filhinha de floresta e fumaça E doado, só do cheiro da caxaca E doado, só do cheiro da caxaca E da medida que eu me engano, te amo Já me chamou de trocado, o nome que pôde E doado, só do cheiro da caxaca 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 Música 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 Música